Música As crianças passam horas admirando a terceira maior árvore de Natal flutuante do Brasil, Encantadas. Montada bem no meio do lago do Parque Vaca Brava, a árvore de Natal de 21 metros de altura virou a principal atração do local. Com luzes de LED que simulam uma chuva de meteoros, a árvore gigante ainda tem uma estrela enorme na ponta, que impressiona os baixinhos. O que você achou da decoração? Bonita. Achei bem lindo, inclusivamente as cores e quando ela muda. Eu achei muito interessante, o que mais chamou a atenção foi essa árvore pelas cores muito chamativas, que elas mudam de repente, e o jeito que ela foi colocada ali. Eu achei interessante. Esse, naturalmente, não é o único ponto da capital que recebeu a iluminação especial nessa época do ano. No Lago das Rosas, as tradicionais bolinhas de decoração natalina viraram bolonas gigantes, bem iluminadas. E tudo aqui é bem grande justamente para encher os olhos dos visitantes. Me apaixonei por cada detalhe desse lugar, principalmente por esse caminhozinho, eu achei tão lindo. Estou tirando muitas fotos bonitas. O que mais te impressionou em tudo isso? A árvore aqui. Por quê? Porque ela é muito grande e a vista de dentro é muito boa. Lindo demais, maravilha. Top. Impressionado com o tamanzão. Esse tamanho aí, você nunca tinha visto não, viu? Esse tamanho aqui, não. Em Campinas, uma das avenidas mais movimentadas da região também recebeu a decoração de Natal. A Avenida 24 de Outubro foi tomada pelo verde e vermelho das luzes de LED. Um corredor de cores vibrantes que iluminam as noites de uma das avenidas mais importantes de Goiânia. Na região noroeste, na Praça do Jardim Curitiba 2, as árvores foram decoradas com milhares de luzes amarelas. E até um sino gigante e bem iluminado foi parar na galeria de fotos de recordação. Ficou muito lindo, viu? Primeira vez que faz uma decoração linda dessa aqui, né, no nosso setor. Foi ótimo. Achei lindo. Essa é a primeira vez que a praça recebe a decoração natalina. E tem morador que se sente como se estivesse em outro lugar. Onde, por exemplo? Gramados, Santa Catarina, por aí. Quem passou pela Avenida Jamel Cecílio, no Jardim Goiás, se encantou com a decoração que recebeu a Casa de Vidro. Esse ano, a Prefeitura de Goiânia dividiu as decorações de Natal em vários bairros e regiões, para que a população pudesse ter mais acesso aos enfeites natalinos. O túnel da Avenida Achei Chateaubriand, ela continua. Nós também temos um grande trabalho também no Lago das Rosas, mas vários pontos da cidade. Nós estamos levando essa harmonia e alegria do Natal para toda a cidade de Goiânia. Na região leste, as palmeiras da Praça Washington, no Jardim Novo Mundo, ganharam ainda mais vida com a decoração natalina. Os moradores garantem que a praça ficou bem mais movimentada por causa das luzes de Natal. Agora ficou melhor que estaria vindo muita gente agora. Antigamente aqui você não via ninguém. Agora, depois com isso aí, agora, os povos que estavam vindo, brincar, divertir. Movimentou a praça? Agora movimentou. Espírito de Natal? É, espírito de Natal. Vim com as crianças, as famílias. Quem vai rumo à Praça Cívica é presenteado com o corredor da Rua 83. Luzes vermelhas e amarelas formam laços de LED que encantam quem passa pelo local. No centro da cidade, o primeiro hotel construído em Goiânia, em 1937, também recebeu uma decoração especial. O grande hotel, que está prestes a completar 87 anos, ficou moderno e bastante iluminado. Mas ainda com um jeito clássico e charmoso daquele que um dia foi o hotel mais luxuoso de Goiânia. O tradicional corredor da Praça Tamandaré, na Cixatobriand, esse ano, ganhou iluminação diferente. Com mais de 56 mil metros de cordão e meio milhão de micro lâmpadas de LED. O túnel conta com 180 metros quadrados de comprimento e 23 de largura. Uma estrutura gigante que encanta quem passa por aqui. E claro que não podia faltar a árvore de Natal. Ficou mais alegre, está mais atrativo. Você passa, você quer registrar desde quando você está lá na esquina, né? Então assim, ficou muito bonito. Está de parabéns. Estou chegando agora, mas estou achando tudo maravilhoso. Chama a atenção, né? Fica aquele espírito natalinho. Com certeza. Alegria do povo, tudo fica bonito. Vale a pena vir olhar? Com certeza. Espero que todo mundo venha ver. No Jardim Guanabara, também pela primeira vez a Praça do Birimbau recebeu a decoração de Natal. Segundo o prefeito de Goiânia, o principal objetivo de descentralizar as decorações natalinas, levando para outras regiões e bairros, é justamente para que essas pessoas, os moradores que não podem ir nos pontos tradicionais, possam ter acesso a esse momento tão especial. Esse ano resolvemos fazer diferente. Decentralizar todo esse processo, todas as luzes de Natal, fazer um Natal mais democrático. Nós também temos 32 pontos hoje em Goiânia que tem as luzes de Natal. É uma árvore de Natal, é um enfeite de Natal, onde nunca teve. Por causa da decoração natalina, centenas de moradores lotaram a praça para tirar fotos e acompanhar uma programação especial da Paradinha de Natal. O espetáculo, que já passou por outros bairros da cidade, conta a história da menina Clara, que ganha o boneco quebra-nozes e cai no sono, sendo levada para um mundo mágico. O prefeito da capital, acompanhado da primeira-dama Thelma Cruz e a população, assistiram ao espetáculo, o quebra-nozes. Goiânia merece, a população merece. Em vários pontos temos essa situação, mas queríamos estar em todos os pontos, mas é impossível. Mas só esses pontos estamos fazendo em várias regiões e já é gratificante, tendo as pessoas dando atenção, como você mesmo colocou, as pessoas alegres, felizes, acompanhando todo o trabalho e serviço à Prefeitura de Goiânia. Os moradores ficaram encantados com a apresentação. Além da apresentação, foram distribuídos milhares de brinquedos para as crianças da região. Eu só estava querendo dizer que eu amo essa época do ano, as luzes, a neve, todo esse clima de Natal. Ai, mas é a única época do ano que você aparece. E aí E aí E aí E aí E aí E aí